Olá irmãos e irmãs que seguem o nosso canal Comunicação Católica Recentemente, nós do Comunicação Católica fomos indagados sobre o que era batismo de intenção e batismo de sangue Entendam? São duas formas de batismo que nós vamos explicar segundo o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica No artigo 1258 e 1259, a Igreja fala dessas duas modalidades de batismo O que fica bem claro? Que não são sacramentos Mesmo a Igreja conhecendo, não são tidos como Ah, o sacramento do batismo de intenção? Ah, o sacramento do batismo? Não O sacramento é o batismo, no rito normal que a gente segue No parágrafo 1258 diz assim Desde sempre, a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morreram em razão da fé Sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte, por e com Cristo Este batismo de sangue, como o desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo, sem ser sacramento Para os catecúmenos que morrem antes do seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados E a caridade garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento Caríssimos, entendam de uma forma mais simples que a gente possa colocar O que é o batismo de desejo? Uma pessoa que não é batizada, se converte à fé católica Porém, no período de preparação entre a data do batizado, ela morre Porém, ela já tinha manifestado o arrependimento dos seus pecados A conversão ao catolicismo e tornado explícito o desejo de ser batizado Esse é o batismo de desejo Ele recebe os frutos do batismo, porém, não pode ser chamado de um sacramento, o batismo de desejo O batismo de sangue é muito parecido, porém, com a diferença A pessoa foi assassinada por causa da fé No Brasil, nós não temos tantos casos E na idade moderna, poucos são conhecidos Mas fora do Brasil, muitas pessoas no Oriente Médio Têm suas vidas ceifadas em virtude de professarem a fé no Cristo Portanto, se Cristo morreu por nós, derramando seu sangue na cruz Estas pessoas são beneficiadas pelo batismo Porque derramaram seu sangue pela fé O catolicismo diz As pessoas que morreram em razão da fé Sem terem recebido o batismo Então, caríssimos, essa é a diferença entre batismo de sangue e batismo de desejo Uma criança que está no ventre da mãe Ela recebe qual tipo de batismo? O de sangue ou o de desejo? O desejo Se os pais, durante a gravidez, já nos dias de nascimento da criança próxima Desejam que essa criança seja batizada Ela recebe o batismo de desejo Por quê? Porque ela não morreu por causa da fé A vida dela não foi tirada por causa da fé Então, não é batismo de sangue É o batismo de desejo Porque elas nem têm pecado Porque não nasceram só o pecado original Mas que Deus, na sua infinita bondade Concede o fruto do batismo Porque os pais manifestavam, durante toda a gestação da criança O desejo de batizá-la Deus abençoe E até o nosso próximo vídeo Comunicação Católica Transmitindo Fé Compartilhando Conhecimentos Música